Bem-vindo ao canal Padaú, eu play quem fala com vocês é o Padaú e hoje é sexta-feira de manhãzinho tá saindo esse vídeo, é o que é o dia do nosso café da manhã, o nosso café da manhã no bar é o bar café da manhã, vamos jogar aqui esse joguinho, é só de café da manhã, tá bom galera? Infelizmente não tem português, pelo menos por enquanto não tem e vamos iniciar aqui, é o mesmo esquema dos outros, só que são coisas diferentes vamos ver aqui o nosso café, eita bacon com ovos e um salsichão vamos lá, welcome, tudo bem? caramba, isso aqui é mais complicado R, problema que eles mudam de comandos aí, cada um é um cara cada um é um comand, ok, tudo bem, vamos lá, vamos tentar nos acostumar você aperta aqui pro pão vir pra cá você vem pra cá, tem que dar dois cliques tomando aqui o café da manhã, primeiro cliente, esse aqui foi fácil, primeiro cliente R, já deixa o cafezinho ali, não sei se vai esfriar, não sei se tem problema de esfriar não, esse não, deixa o pãozinho aqui, aqui serve pro cliente, pro lado de cá, recolhe cadê o muffin que tava aqui, acho que eu caguei, fiz cagada hein ele gosta dessa amassada aqui no negócio, tem que apertar o botão pra afundar o L pra poder funcionar por que que eu dei o muffin pro cara? ah, o muffin é uma gratificação, gratificação é um cala boca pro cara esperar, ah, desculpa que demorou muito pô, toma aqui esse muffinzinho aqui é isso então, tudo bem então eu tinha um ali que eu já gastei e nem sabia, mas tudo bem, esse aqui foi fácil, fiz 50% do tempo nosso café da manhã, tamo junto com o café da manhã café da manhã com o padawan é o nome dessa série aqui, agora acabei de dar tem tomatinhos agora, liberamos os tomatinhos café da manhã com o padawan e tomatinhos muito bom já rodar o café, isso como é que será que funciona isso agora? agora eu tô meio assim, vamos botar mais um cafezinho aqui recolhe minha grana, senhor malandro vem aqui e pega tá gravando ali tudo direitinho ok, tchau pra você café da manhã, café da manhã é um negócio bem simples ah, entendi aqui você aperta o botãozinho e vai trazer o pãozinho pra mesa opa, pegar minhas moedinhas aqui vamos lá, quem vem, quem vem pronto, tchau minha querida ae, show de bola aperta aqui e vem o pãozinho opa, vem mais gente aqui as pessoas só querem café só querem cafezinho, cafezinho, que é bom é uma mecânica um pouco diferente das outras ótima coisa, esse aqui é o café da manhã nosso café da manhã com o padawan aí gostei, é interessante, interessante letuce, tem umas coisas que eu não vou saber em inglês, galera vou ter que ver a tradução desse aqui, letuce eu sei, alface dá pra ver ali também, né é interessante que você pode melhorar a qualidade dos produtos, né isso que é interessante também, então vamos lá ah, alface, tem tomate também aqui vamos já fazer o café ah, os caras gostam de tudo picadinho é por isso, ah, tá entendido olha quantas coisas pra botar aqui muito bom, muito bom quem quer, só café, só café? duvido, ih, é só café muito bom, gostei recolhe minha grana, recolhe minha grana seja muito bem-vindo se tá cheio agora, café da manhã com o padawan já deixa esse like, já se inscreve aqui no canal tem que dar esse aqui pro cara a mecânica não é tão rápida quanto as outras, tá o outro do burger, o do burger é muito bom, galera tem posição disso aqui? ah, você tem que cortar o negócio as boas cortadinhas ah, as caras tudo bem a mecânica do de ontem, do burger que vai sair toda quinta-feira a mecânica é diferente completei? completei, já completamos aí foi tranquilo? achei tranquilo, fácil por enquanto tem uma dificuldade muito bom, completamos três estrelinhas a meta é deixar tudo com três estrelas vamos pro next level não abrimos nada por enquanto mas eu acho que a gente vai precisar de uma outra bandejinha aqui pra botar o pão, hein já tô sentindo isso ih, não fiz o café, desculpa aí tô sentindo que vão precisar de uma outra bandejinha já vamos fazer mais um cafezinho recolhe minha grana quem vem? quem vem? quem vem? tá demorando muito, gente eu quero toma tem isso isso, garoto aí sim é alface e tomate é muita salada da manhã não aguento não e é o seguinte se você tá vendo esse vídeo e tomando seu café da manhã deixa aqui um comentário aí padrão no seu café da manhã eu também estava tomando café da manhã que bom por isso que esse vídeo tá saindo de manhãzinha toda sexta-feira pra vocês aí de manhã toda sexta-feira vai sair esse vídeo aqui é o café da manhã com o padrão é o nome do nosso da nossa série aqui no canal, tá vamos ver até onde eu consigo levar essa série aqui e até onde meu dedo vai aguentar porque eu já vi que ih, cara tem tudo agora aqui tem uns desenhos que eu não conhecia esse, por exemplo que eu não conhecia eu já demorei um pouco mais é que a mecânica não é tão... bom, tudo bem muito bom, muito bom level 4 gostei vamos ver desbloqueou opa, desbloqueamos o que? queijo cheese queijo bom, é o seguinte vamos ver um queijo da próxima semana como vai ser o café da manhã com queijo o seu café da manhã tá tomando aquele pão aquele nescauzinho aquele cafezinho com pão com manteiga aquele queijinho deixa aqui embaixo no comentário o que você tá tomando de café da manhã se você gostou desse vídeo vai acompanhar a série já se inscreve no canal não esquece de me seguir no Twitter Facebook e não esquece também de me seguir nas redes sociais um abraço pra você se inscreva até o próximo vídeo valeu e eu peço e eu peço e eu peço e eu peço o próximo vídeo e eu peço